Olá pessoal, você sabe qual é o trabalho de um contador? O contador é responsável pela gestão financeira e contábil das empresas. Ele realiza atividades como elaboração de balanços, demonstrações financeiras e também declarações fiscais. Além disso, os contadores ajudam as empresas a planejar tributações e garantem que estejam em conformidade às leis. Um contador pode trabalhar, claro, em um escritório de contabilidade, mas também pode trabalhar em grandes empresas ou até mesmo com um autônomo no conforto da sua casa também. E se você gosta de números e finanças, saiba que essa carreira pode ser ideal para você. Inscreva-se no nosso canal para mais dicas importantes como essa.